Música No âmbito da promoção e protecção da saúde em contexto académico, durante a Semana do Caloeiro 2012, Caloeirada aos Montes, estabeleceu-se uma parceria entre as seguintes unidades, agrupamento de centros de saúde Douro 1, Marão e Douro Norte, que inclui as seguintes unidades. Unidade de Saúde Pública, Unidade de Cuidados na Comunidade Mateus, Unidade de Cuidados na Comunidade Vila Real 1. Todas estas unidades irão interagir no âmbito do projeto CULANDSAVE. O Centro de Resposta Integrada de Vila Real integra também a parceria com a equipa de intervenção no ensino superior. Outro dos parceiros é a Escola Superior de Enfermagem de Vila Real com o projeto ProSaúde. A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro integra também este projeto. A equipa que foi constituída para esta iniciativa integra professores da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, profissionais de saúde e estudantes de diferentes cursos da UTAD. A intervenção centrar-se-á numa abordagem informal junto dos estudantes que participem neste evento académico, disponibilizando informação preventiva acerca do uso de substâncias psicoativas como o álcool e outras drogas, bem como as repercussões na área de sexualidade, na infecção VIH-Sida e na condução de veículos sobre o efeito de substâncias psicoativas. Queremos, caros colegas, informar que têm ao vosso dispor duas tendas onde poderão relaxar e repousar e encontrar informação sobre saúde. Também estará disponível uma equipa que estará a circular pelo recinto com a qual podem interagir em prol da vossa saúde. Outra iniciativa será no dia 25, durante o almoço, no refeitório Quinta de Pratos, iremos desenvolver uma ação de sensibilização sobre como agir em situações de emergência ou de risco junto dos colegas. Participa, contigo faremos uma universidade melhor. Deixamos algumas recomendações que podem ser úteis para que possamos viver com alegria toda a vida académica. de segunda vez... de segunda vez... de segunda vez... Obrigado.